Se tem que ser assim, então assim será. Eu tenho que dar meus pulos igual Daiane pra mandar bem no solo Nessa idade a oportunidade já não cai no colo Sem que eu me enrolo com tanto projeto pendente A se eu soubesse como é osso ser independente Depender de gente que nem sente o mesmo amor que eu Tenho que pedir, por favor, pelo amor de Deus Ou de quem diz que tá lá, que vem pra me ajudar Mas bem na hora H, nem adianta procurar Sabe cobrar, mas não sabe como tem que ir Andar, sabe acelerar, mas não consegue me acompanhar E quem corre, quando ocorre, ninguém socorre But I gotta go, yo gotta flow, so sorry Fui pra ver se flui, se der espero lá na frente Tem muito pensamento inundando a minha mente E o ditado diz quem quer faz, quem não quer manda E eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda Só preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só, me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui, eu guardo amor só Agora sou só, eu, minha culpa, meu mérito Quem vai receber toda crítica ou crédito?